Então, circula um vídeo aí pela internet de um soldador que ele põe o eletrodo em duas peças para ser soldado Coloca um pedaço de madeira em cima e a solda é feita sozinha, entre aspas O eletrodo vai se derretendo sozinho, só com essa peça de madeira em cima segurando ele E a solda é feita unindo as duas peças Esse vídeo viralizou na internet há poucos dias Algumas pessoas mandaram para mim perguntando se realmente era verdade Poucas pessoas, meus amigos aqui que não entendem muito de solda, entendem pouco Mas a gente que está no dia a dia trabalhando com solda, a gente pode dar uma resposta melhor Se aquilo acontece ou não, o que acontece? Isso aqui que eu estou na mão é um eletrodo Aquilo é verdade sim, acontece O eletrodo por dentro, ele tem uma... não sei se vai dar para ver Ele tem uma pontinha de ferro por dentro Ele é um revestimento amarelo, está vendo? Um revestimento e tem um ferro dentro que é o que solda O que acontece? Quando ele acende o arco, você encosta o eletrodo na peça Ele acende um arco elétrico Tipo uma força de energia Que faz com que esse ferro que tem aqui dentro derreta E essa casca que tem aqui, o revestimento dele, fique por cima Protegendo a poça de fusão Aquele arco elétrico ali, ele vira uma poça de fusão Porque ele derrete a peça que vai ser soldada E derrete também o eletrodo, que é o material de adição Então o que acontece? Esse pozinho aqui, essa casca amarela Ela vira escória, ela fica em cima Protegendo o ferro ou a soldagem Que está sendo feita com isso aqui Mas então, o eletrodo quando ele acende o arco Que você pode colocar ele em qualquer posição Ele vai continuar aceso Vai continuar derretendo Vai continuar derretendo o material E vai ser direcionado, depositado Num local que foi aceso de primeiro Tipo assim, ele não pode subir Porque em cima é uma madeira Se ele colocasse um pedaço de ferro ali Com certeza a energia iria puxar para cima Iria puxar para baixo A solda ia sair sem qualidade nenhuma Apesar que não saiu com qualidade Mas como em cima era um pedaço de madeira A solda foi depositada para baixo Soldando as duas partes Eu vou tentar fazer uma demonstração aqui para vocês E vocês vão entender A based da sua vida A solda foi difícil Até a sua saúde Af互 O cordão de soda está aí. Vou pegar aqui o martelo para entrar. Está com a escória ainda por cima, que não dá para tirar direito. Mas aí, é possível sim soldar. Agora, por que isso acontece? Então, vocês viram aí, acontece sim. Isso é possível acontecer. O eletrodo é de ferro e ele é revertido pelo material ali, que é tipo um pó, que faz a proteção dele. Então, como ele é de ferro, o ferro vai procurar o ferro para ser soldado. Então, como a peça de baixo é de ferro e em cima tem uma madeira protegendo ele, o arco elétrico vai puxar, vai fazer aquela conexão elétrica entre o ferro e o eletrodo. Porque o ferro está aterrado, está com o terra ali agarrado. Então, vai fazer conexão elétrica um com o outro e automaticamente o material vai ser depositado na peça de baixo, que é o ferro. Se em cima fosse uma peça de ferro, a solda iria para baixo ou para cima. Então, ia ficar naquela oscilação. Com certeza a solda ficaria ruim, não conseguiria soldar direito. Agora, se for uma peça em baixo, uma peça em cima e um soldador soldando, o soldador vai saber depositar o material em baixo, saber depositar o material em cima e empurrar mais e empurrar menos na hora certa. E a solda assim ficará com qualidade. Mas isso é possível sim e a prova está aí. Valeu? Tamo junto.